Não foi pra isso que criamos a banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí Cara, que frio na barriga, um festival é amanhã A gente tem que estar com o coração no lugar certo E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito 1, 2, 3, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba! O cargo tá muito estranho! Não sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir pra casa e dormir um pouco Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto Hoje é o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O Amor Irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na